Isso é Toque 10 na Márcia Sucesso, Malu, Batidão, Sumonimedes Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra seu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é Toque 10 Ela toca no seu coração Que é o Mix Estúdio É a fábrica Alô, René Guimarães, meu irmão Manda abraçar pra turma do Renazão Escutando a pressão mundial Tamo de outro, meu irmão Isso é Toque 10 na Márcia Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra espelho demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Você já foi de arraser nos meus contatos Já revirou Minhas conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo E eu e você Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E mande um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Você tá a uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o letalho não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Pode um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você tá a uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Eu vou fazer o que Eu vou fazer o que Vou fazer o que Aí não teve o que fazer Eu vou fazer o que Chama de sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgaste a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque 10 É mais uma composição minha Pra tocar no seu coração Eric da mídia O baiano estourado E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgaste a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Cansado de abrir botão de roupa e descer E clé de calça E clé de calça jeans ator Sigo a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E tudo que adianta E tudo que adianta Eu passar o rodo Se esse rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero a trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero a trança que fique Eu quero amar Mas sem limite É mais uma É mais uma É mais uma Da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adianta Eu passar o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique Eu quero amar mais sem limites Eu só quero a transa que vai Não tá dando certo, vamos terminar Venho aqui em casa suas coisas buscar Aproveito e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Perguntar sem ter certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraço, encosta a boca, morde e tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída, ela quer levar Ela foi embora com o meu boletom e pra judia deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta, na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com o meu coração e na camiseta tem o brigo dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence pra já que me rei E tu abraço, encosta a boca, morde e tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída, ela quer levar Meu momento com ela, só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com o meu boletom e pra judia deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta, tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com o meu coração e na camiseta tem o brigo dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence pra já que me rei É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Vai eu não te esquecer É Riqui da Pintia, um baiano estourado É mais um, aqui tá no repertório da fábrica de sentimentos Manda abração pra todos os baredons que tocam, abração o dia no Abração pros meus caminhoneiros Temos juntos, abramos juntos Tomei, encontrei Teu amor Minha cara à metade Tomei, entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou passado noturno Queres ter meu par Procura entender Porquê Porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procurei Encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou pássaro noturno Queres ter meu par Procure entender Porquê Porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você É 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 Sucesso, Felipe Amorim Vamos junto, meu irmão Pra cima, os meninos Nossa, simbora Eric da Mídia, o baiano estourado Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Teu sinais tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha boca presa Teu sinais tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Isso é toque-se, a que toca no seu coração, no seu paredão Na sua mala de som, a que toca no posto, no seu reggae Na sua mala de som, a que toca no seu paredão Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Teu sinais tá confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Teu sinais tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eric da Mídia, o baiano estourado Quanto eu pago a contar do quadro Cê vai secando seu cabelo molhando Logo em seguida a gente vai sentir O posto que você deixou se der O celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor, foram doze mensagens Cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou mexendo Dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro Coração no puro áudio Eu fingi do posto A estrazar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro áudio Eu fingi do costume A estrazar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes E antes de descer, confere no espelho E olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou mexendo Me dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro áudio Eu fingi do posto A estrazar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro áudio Coração no puro áudio Eu fingi do costume Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso Quando ela passou Coração no puro áudio De milhões E o beijo veio Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Chega um garçom com os balões De corações De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Se eu não achava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não achava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Eu bem quando chegar Vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que vai sair Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz Que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte Do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue Eu de touca Você de jaqueta É só na cidade Toda a madrugada A marcha lenta e a vida É sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que quer sumir Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz Que nós não tem fim Às vezes estou estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Isso é toque 10 Na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Eu não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegava E veja fiz as malas E o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que quer sumir Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz Que nós não tem fim Às vezes estou estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Ei amor É somente hoje Que eu vou te buscar O amor que eu perdi Não é fácil esquecer Já bebi até demais Pra curar dor de paixão Sei que você Também está sofrendo Tá sentindo a mesma dor Que eu sinto por você Volta que eu quero te encontrar Eu tô te esperando lá na mesa do bar Chama na catraca meu patrão Uma verdade é pra ser sincera Mas com você Tá tudo errado Só inventou uma desculpa Uma desilusão Vai pro lado ao contrário Uma verdade é pra ser sincera Mas com você Tá tudo errado Só inventou uma desculpa Só inventou uma desculpa Uma desilusão Vai pro lado ao contrário E não me chame de safado E não me chame de safado